Bem-vindos então ao segundo episódio, malta, de Closing Store Simulator ou Closing Store Simulator, malta, eu não sei dizer. Bora, vamos lá, vamos já terminar o dia. Estamos a continuar onde ficámos no último episódio. Espero que tenham gostado do primeiro, malta. Hoje, para mim, é quarta-feira, dia 10. Isto estará a sair para vocês no domingo, malta. Bom, estamos hoje, estamos nível 3. Vamos, se calhar, já começar aqui a pôr a roupa de homem, não é? Mas, para isso, temos que comprar aqui mais um nível. Que tem homem calça, homem suéter, homem camiseta e mulher camiseta. Tá, compramos, ok. Agora, vamos fazer, adicionar ao carrinho, adicionar ao carrinho, adicionar ao carrinho e adicionar ao carrinho. Temos 800 paus, temos que comprar uma, duas, três, quatro parteleiras, não é? É isso, é isso, são quatro parteleiras, é isso mesmo. Tá, comprou. E que o caraças gastaste a guita toda, bora. Agora, precisamos disto, F. Aqui, continuamos com a roupa de senhora. E do outro lado, malta, fazemos a roupa de homem, não é? Dividimos a coisa para um lado, uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Ora, isto se calhar pode vir... Pode vir para aqui assim, não é? Porque depois temos que pôr ali manequins e não sei o quê. É. Ora, E, F. Malta, o jogo está engraçado. O jogo está engraçado. Tá, espero que vocês tenham gostado do primeiro, não é? Eu, como vos disse, tinha trazido uma espécie de uma demonstração, malta, em live. Mas o jogo está engraçado. Bom, vamos lá então agora ver. Isto é a parte de senhora. São os tops. Vem para aqui. Ok. Temos calça e camisola. Portanto, a calça de homem... Calça de homem vem para aqui. Aí está. Agora, a seguir pode vir... Aliás, a suede pode vir para a frente. Né? E... E a camisa. A camisa vai para ali. Vamos mandar vir mais um manequim, pelo menos. Ou dois. Espera, isto não tinha aqui uma cena vestida, malta. Ah não, isto é manequim do homem. Ok. Então esperem lá. Aqui é só fazeres isto. Está. Uma calça. E pode ser uma camisa, né? Aí está. Aí está, malta. Aí está. Aí está o verdadeiro. Só que aqui fica assim um bocado esquisito, né? Se puséssemos o... O homem ali. Ah... Carregar. Carregar. É isso, né, malta? Acho que fica mais fixe aqui, né? Se calhar encostavas mais ao... Ao vidro, né? Quanto mais encostado ao vidro, melhor. Melhor a malta ver de fora, né? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Está top. Então, agora. Precisas de mais um manequim de mulher, né? Para pôres mais um... Para pôres o vestido, por exemplo. Vamos lá ver. Aqui. Produtos. Não. Mobília. Este. Está. Comprar. Bora. E esta senhora? Vamos pô-la aqui, né? Ou pômos aqui a seguir? Não. Pômos a seguir, né, malta? Pômos a seguir. Pômos aqui a seguir. Agora. Vimos buscar aqui um vestido. Pômos-lhe ali um vestido. Ah. Olhem para isto. Malta. Está ou não está top a minha loja? Araças. Vocês nunca viram uma loja assim. Agora. Tens que pôr preços, né? Então vamos aqui. Stock. Aqui está. Aqui está. A calça de homem, malta. Vamos pôr. R$39,90, né? Já sabem. Com gasto tem que ir atualizando aqui o preço. Aqui. R$58,75. Vamos pôr. R$59,90. A camisa. R$47. Vamos pôr. R$49. Ui. Calma. R$49,90. R$49,90. Ah. Isso é caro, malta. Não interessa. É o preço que é. A loja é minha. Eu é que sei. R$49,90. R$39,90. R$39,90. Acho que está tudo, não é, malta? Acho que está tudo com o preço atualizado. Está. Pagamentos. Ui. Devia dar para pagar automático, não era, malta? Devia dar para pagar automático. Statísticas em breve. Bom, parece que ainda temos aqui alguma coisa que... Ainda não temos tudo, não é? Bora. Vamos abrir o Staminé. E vamos começar a vender, não é? Aqui não há nada. Que às vezes a malta deixa ficar aqui roupa aqui espalhada. Apá, isto aqui eu acho que é para a malta se sentar, não é? Deve ser. Nossa ideia. Estamos a nível 3. O que é que a gente pode ter aqui mais nível 3, malta? Podemos comprar mais uma área. Acho que não vale a pena. Armazém só a partir do nível 6. E aqui o placar, malta. Vocês já deviam ter dado aí... Dito nos comentários qual é que era o nome da loja, não é? Ah, desculpe lá, senhora. Muito obrigada. E esta porra, malta? Esta porra aqui é que ainda não percebi para que é. Isto é um rolo, malta. Será para a gente personalizar a roupa, não? Passa a ideia. Bom, já estamos a ter pessoal. Ora, aí está. Esta gosta de vestir a roupa de homem. Olha, não quer experimentar? Pode experimentar se quiser, está bem? Eu vou consigo e ajudo-a a experimentar. Não quer? Pronto. Ela diz que quer ir sozinha. Ora, um top. Muito obrigada. Bora, Zés. Bora, estou cá comprar. Ora, três peçazinhas de roupa. Muito obrigado. Maltais, nem com cada NPC, com cada vestimento. Olhem para aquela. Meu Deus, parece uma alface. Olá, senhora alface. Como é que está? Obrigada. Também és malzinho, não é? Também és malzinho. Ora, uma camisa. Pode levar, menina. Pode levar. Olhe, tenho aqui um top. Aqui um top que lhe ficava espetacular. Ela não quer experimentar este top. Também, você também não quer experimentar nada, meu. Bora. Ora, malta. Este agora é quase sem começar a vender. Como é que temos agora aqui em termos de licenças, malta? Aqui em termos de roupas. Ah, agora só no nível 5. Ok. Só no nível 5, malta. Que posso ter homem camisa, mulher calça ou mulher suéter. Temos também estas parteleiras. Que também, se calhar, não era mal pensado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Volte sempre. É, agora tens mais roupa. Ande lá, menina. Ande lá. Escolha alguma coisa, por favor. Obrigada. Obrigada. Olha, quero ajuda. Ah, caraças. Nunca me deixou entrar, meu. Malta, nunca me deixou entrar para ir com elas experimentar a roupa. Não percebo. Sinceramente, não percebo. Ora, tá. Muito obrigada. Ah lá, ainda está uma senhora a experimentar, tá. Deixa lá ver se ela... Ah, claro. Tinha que deixar aqui a roupa, né? Esta gente tem a pensar que eu sou o empregado deles, né? Vamos experimentar. Deixam-lhe a roupa. Não serve. Ok. Eu depois tenho que arrumar, né? Vocês sabem muito, Zés. Fez 5 mil em vendas. Boa. Temos aqui mais uma coisa da Steam feita. E esses ténis? São top. Alta, será que também vai dar para a gente vender calçado? Não. Por acaso, eu não me recordo. Obrigado. Muito obrigado. Deixa lá ver se a gente pode vender calçado. Ora, não é aqui. Aqui, marcas. Camisa. Fato de treino. Acho que não. Ah, não. Temos aqui, malta. Homem ou mulher. Sapato clássico. Mas só a partir do nível 40. Depois temos... Temos chapéus. Chapéus, chinelos. Temos mais... Não é nada, né? Acho que é só sapatos e chinelos. Ah, não. Temos aqui, malta. Nível 14. Botas, ténis. Ok. É. Temos nível 14, malta. Botas e ténis. Ora... Muito obrigado, Nina. Volte sempre. Obrigado, senhor. Entretanto, estamos nível 4. Isto é para ali. Aqui. Aqui temos camisas. Até fala aqui numa cena de uma coluna, malta de música. Onde é que será que a gente pode ter o rádio, né? Deve haver aqui um sítio onde a gente possa comprar um rádio. Também não vejo aqui nada a dizer rádio. Não vejo aqui nada. Design especial. Deve ser roupa que a gente pode fazer, né? Empregado, estatística, gerente de loja. Saco de compras é só no nível 15. Pagamentos, nada. É que esta cena do altifalante, malta, eu não estou a perceber. Supostamente devia tocar, não é? Mas temos que ter um altifalante, que não sei onde é que ele está. Normalmente devia estar aqui na mobília. Não faço ideia, malta. Móveis de coração. Não. Mais, partilheiras de armazenamento. Isto vamos ter, né? Partilheiras de armazenamento. Espelhos. Ok, temos espelhos. E armazenamento. Storage, 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 storage. Não faço ideia, malta. Não faço ideia onde é que se compra o... Onde é que se liga o rádio? Onde é que temos rádio? Não faço ideia. Agora, vamos terminar o dia. Provavelmente deve ser alguma cena que vai vir depois, não é? Temos mapa? Temos mapa? Eu acho que isto aqui é... Eu acho que isto aqui é o coiso, malta. Tinha ali caixas. Eu acho que isto é o armazém. Eu acho. O que é que será que temos mais para aqui? Será que temos aqui mais alguma coisa, não? Acho que não, não é? Acho que isto é só uma loja... É só uma cidade esquisita. Ah, isto deve ser só uma cidade esquisita. Olhe aí, malta. Isto aqui vai ser tudo expansões da loja. Aí, a loja vai dar para ficar boa grande. Malta, vamos poder ter uma Primark bem grande. Agora, gostava de saber onde é que é o rádio, mas pronto. Bora, vamos abrir. Vamos mandar vir saias... E camisas e suetes, não é? Bora, cursista... Ceia... Ceia... Suete e camisa. Está? Ora, esta camisa... Esta suete, aliás... Está ali. Camisa de homem. Está? Ah, não podes pôr isto no chão, malta. Eu não tenho mais sítio onde pôr. Tenho que pôr no chão. Tenho que pôr no chão. Bora, bora, bora. Temos aqui um cliente. Obrigado. Malta, eu gostava de saber realmente onde é que é a porra do rádio, não é? Obrigado. Muito obrigado, senhor. Volte sempre. É, porque as lojas de roupa, malta, costumam ter rádio, não é? Costumam ter uma música a tocar. Fazia sentido... Fazia sentido... Eu também ter aqui música. Peraí, aqui não há roupa espalhada. É que caralho... Esta coisa está a vender bem, malta. Esta suete. Aí precisamos de mais calças de ganga. Precisamos de mais ganga. Eu não sei se isto... A gente paga portos, malta. Eu acho que sim, não é? Eu acho que a gente paga portos. Está? Bora, 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 bora. Isto tem que andar sempre a correr, não é? Obrigado, menina. Volte sempre. Muito obrigada. Está lá a ver se eles não me roubaram a roupa dos manequins. Porque eles de vez em quando vêm roubar a roupa ao manequim, malta. Ora, duas camisas. Ok, ainda podes pôr ali mais uma. Aqui, saia. A saia já não deu. Olha aí, menina, olha aí. Não estou... E é o vestido, malta. Os vestidos também já foram todos. Calma. Ah, vestido. Ah, ah, paga-se dois, malta. Paga-se dois. Então, esperem lá. Paga-se dois. Vamos mandar vir também mais disto, não é? Melhor. Ah, mas pagas seis. Quer dizer, encomendes três ou uma encomenda, pagas sempre, não é? Bora. Vestido. Com licença. E aí, caraça. Tens aqui uma fila do caraça. Desculpa lá, menina. Obrigada. Falta aqui. É uma caixa para a gente fazer os trocos, não é? Isso é que era engraçado. Como temos no Supermarket Simulator. Acaso? É uma cena que faz falta. Para a cabeça. Vamos deixar ali. Será que eles roubam as coisas do chão, malta? Espero bem que não, não é? Aí, a saia nem precisavas de mandar vir saias, meu. Saias nem precisavas de mandar vir. Ó, aqui já tens a roupa espalhada. Bora, 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 bora. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Precisámos estar a nível cinco, não é? É para comprarmos mais uma licença de roupa, não é, malta? Eu acho que sim. É, nível cinco. É homem, camisa, mulher, calça e mulher, suéter. Bora, Zés, bora. Estou cá a comprar. Ah, Zé, não vou contigo. Não, 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 não. Esquece. Não me peças para ir contigo para o provador que eu não vou. Esquece lá isso. Oi, olá, menina. Ora, muito obrigada. Volte sempre. Tenho um mês para trocar. Lá, Zé, obrigado. Tenho zero dias para trocar. Malta, isto é assim. Só as senhoras é que têm direito a troca, meu. Não é nada. Ah, mas eu não gosto dessas regras. Zé, vai ao outro lado, meu. Não é? Malta, a loja é minha. Eu é que sei. Não é? Eu é que sei o que é que eu faço. Bora. Vamos ver se ainda fazemos mais um dia, malta. Vamos já abrir. Entretanto, vamos ver contas. Temos aqui pagamentos. Ah, temos uns 6 dias para pagar. Ok, mas pagamos já, não é? Já fica pago. Pagamos já que já fica pago. Aqui está. Aqui não tens nada. Aqui se calhar mandamos vir mais uma calça. A estes tops também podes mandar vir mais um, não é? Ora, calça. E... E... Não. Isto. Está? Malta, supostamente tínhamos ali uma casa, mas eu não vi casa nenhuma. Há-se ideia, não é? Está? Isto vai para ali. Isto é calça do homem. Para ali. Muito obrigada. Ora, muito obrigado. Pode vir, menina. Pode vir, pode vir, pode vir. Só isso. Obrigada. Eu acho que eles pagam 60 paus, malta. Eu ponho 59,90. Eles pagam 60. Acho que eles pagam conta certa. Ah, sim. Eles pagam 60 porque... Porque tu não tens ali cêntimos, não é? Ah, eles pagam a conta certa, malta. Eles ainda pagam a conta certa. O que é que se querem? Como é que estamos aqui? Isto para ali. E... As calças vendem bem, malta. Aqui não há roupa espalhada. Quero dizer que a malta está a curtir. Ora, este levou daqui uma saia. Mais três saias. E mais... Mais camisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí está. Melhorou a loja para nível 5. Quer dizer que, malta. Próximo episódio. Já vou poder... Comprar aqui mais um... Mais uma coisa de roupa, não é? Mulher camisa, mulher calça e mulher suéter. Eu acho que vamos ter mais roupa para mulher, malta. Do que para homem. Cheira-me. Obrigado. E esta cena, malta? Ah, isto é para a gente pintar as paredes. Escolha de tinta. Hã? E como é que eu escolho a tinta? É a floja de tintas. É, ainda por cima eu tenho que comprar, malta. Caraca, este tens de comprar. Deixa lá ver como é que isto funciona. Oh. Olha, fica fixe, malta. Não fica? Ah, isto é uma porta, malta. Isto é uma porta. Olha aí, malta. Para já vou deixar só ficar esta parte, não é? Mas acho que ficou fixe. Até agora. Ah, lançar. É, pois ali. Ok. Já percebi. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E o chão, malta? Vamos experimentar o chão. Loja de tintas. Designs de piso. Ah, não. Há aqui pisos que são feios, malta. Hum. Como é que será este? Ah. Não sei, malta. O que é que vocês acham? Vocês vão me dizer aí embaixo nos comentários. O que é que vocês acham disto? Este aqui não fica muito bem. Pô, não. Eu acho que cortei este aqui, malta. Este aqui acho que ficou fixe. Este piso. Acho que este piso ainda é o mais bonito que aqui está. É, porque os outros são bem esquisitos. Este aqui também, se calhar, também não é mal. Este aqui, se calhar, também não é mal. É, este aqui também não é mal, malta. Este também não é mal. Não sei, malta. Vocês vão dizer aí embaixo, depois, nos comentários. Qual é que é o piso que querem que eu ponha. Ora, isto é para pôr ali. Ah, já não tens ninguém, claro. Ora, vamos pôr aqui a roupa. Esta é para ali. Saias, não precisas mais. Aqui, acho que só falta uma calça. Ou nem falta. Tá? Aqui não há roupa espalhada. Os manequins estão vestidos. Esta camisa, malta. Vou tirá-la. E vamos pôr aqui um top, não é? Para trocar. Olha aí. Ah, acho que fica mais fixe assim, não é? Acho que fica mais fixe assim o manequim com o top. Pronto. E está feito, não é? Falta-nos aqui aquela suete. Vamos só mandar vir a suete. E está feito. Esta aqui, não é? Está? Que é para depois, no próximo episódio. E, malta, já abrimos a loja. Com isto tudo direitinho, não é? Que agora, malta, em termos de... De episódios. Vamos estar a sair um dia a Supermarket. Outro dia a Closing Store Simulator, ok? Bom, malta. Obrigado até por terem assistido a mais um episódio de Closing Store Simulator. Malta, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar esse like e subscrever o canal. Fiquem bem. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo com o Supermarket Simulator. Fui! Um abraço!